O Divino está na região da Cidade Jardim, no complexo de delegacias especializadas, né? E vai falar pra gente sobre uma tragédia que aconteceu no centro de Goiânia, onde um homem foi morto pelo vizinho. E tudo isso por causa de lixo divino. Conta pra gente aí. Pois é, Oluares, uma briga antiga de vizinhos, né? Uma novela que ontem teve o capítulo final e foi um desfecho trágico, viu? Como eu dizia, uma idosa que tem Alzheimer, Oluares, e ela tem raros momentos de lucidez. Ela tinha o hábito de jogar lixo pela sacada do apartamento dela. Ela que mora no sétimo andar desse prédio, lá no centro. E esse lixo acabava caindo na sacada do vizinho do andar de baixo. Então essa briga entre os vizinhos era por conta desse lixo que caía lá no apartamento deles. Ontem ela fez isso, ela jogou lixo pela sacada, o lixo caiu na sacada do vizinho do andar de baixo. E aí a família ligou no andar de cima, reclamando mais uma vez do que estava acontecendo. Essa senhora estava com um neto na casa dela. O neto desceu, alterado, muito nervoso, foi até a casa então dos vizinhos que estavam reclamando e disse que ia voltar pra matá-los. E realmente ele voltou, Oluares. E essa família ficou com muito medo do que ia acontecer, ligou pra polícia. Inclusive, toda essa movimentação foi gravada pela polícia militar. Vamos conversar com o doutor Vinícius Teles, da Delegacia de Investigação de Homicídios, que vai contar pra gente como que terminou essa história. Doutor, muito boa tarde. Infelizmente, este jovem de 19 anos, neto da senhora com Alzheimer, foi até a residência, ele quebrou a porta. E o que aconteceu a partir daí? Boa tarde. Exatamente. Infelizmente, uma tragédia, fruto de uma intolerância, que foi nutrida por meses e meses de desavenças entre esses vizinhos. Essa senhora, que padece de alguma deficiência intelectual, acabava jogando pequenos restos de comida, pedaços de papel pela janela, pela varanda, caía no andar de baixo. E também a questão de um cão, que segundo relatado pelas pessoas, pelos moradores do apartamento de baixo, incomodava muito com os latidos. Essa desavença foi ganhando corpo e ontem, mais uma vez aconteceu, os moradores do andar de baixo interfonaram. Quem estava lá com essa senhora era a vítima, que acabou falecendo, esse rapaz. Neto dela. Neto de 19 anos, sem passagens policiais, discutiram pelo interfone. E aí, os vídeos registrados e a oitiva dos dois moradores, o rapaz que foi preso e sua mãe, do sexto andar, noticiaram o seguinte, ele desceu, essa discussão que iniciou pelo interfone passou a ser pessoal, no sexto andar, e segundo o relato deles, esse rapaz os ameaçou de morte, dizendo, vou matar vocês, espera aí. E ele sobe para o sétimo andar. Nesse momento, esse rapaz e essa senhora, com medo, ligam para a polícia militar, que fala, olha, estamos com medo, temos uma discussão, sofremos uma ameaça, queremos uma viatura. Antes que ele conseguisse passar o endereço, o rapaz retorna e arromba a porta. E nesse instante, ele já estava com uma faca. Delegado, desculpa, dá para ouvir durante a ligação com a PM toda essa movimentação, inclusive o momento que o rapaz, ele quebra a porta e começa a xingar. Parcialmente, o áudio, como ele estava no quarto, no momento dessa ligação, ele não é tão claro, mas é perceptível, sim, que realmente ele estava ali, e isso aliado ao vídeo da entrada do apartamento. Então, aí ele arromba essa porta, eles entram em luta corporal e o rapaz do sétimo andar acaba desferindo um golpe de faga, alega legítima defesa, ele foi detido em flagrante, até porque a questão da legítima defesa, nessas circunstâncias, ela é aferida pelo juiz. Hoje, ele vai ser submetido a uma audiência de custódia e o juiz do caso, o juiz da custódia, vai avaliar se concede ou não a liberdade provisória. Agora, para nós, as principais testemunhas, tanto que poderiam narrar essa convivência desarmoniosa entre os vizinhos e também o que houve ontem, já foram inquiridas, mas a perícia pode determinar, a partir desses elementos objetivos, posição do corpo, onde a faca foi encontrada, goteixamento de sangue, se a versão daquilo que aconteceu ali entre quatro paredes, realmente é totalmente plausível, totalmente factível, de que esse rapaz agrediu e o outro apenas se defendeu ou se houve algum tipo de excesso. Porque, apesar dele ter subido e retornado, o fato é que ele retorna de mãos limpas. Estava muito alterado, muito nervoso, agressivo, mas não portava nenhuma arma. Entretanto, o outro rapaz, a nosso sentir com razão, disse, olha, fiquei com medo, peguei uma faca para me defender. Foi o único golpe de faca? Em qual região do corpo? Foi o único golpe no tórax. Ele alega que na luta corporal ele caiu, o rapaz caiu por cima, e aí, nesse momento, ele mesmo que forçou o corpo sob o objeto. Essa é uma circunstância que a perícia vai poder determinar se aconteceu ou não. Só após a agressão, que a mãe do agressor conseguiu, estava ainda em ligação com a PM, conseguiu explicar o que estava acontecendo. E aí, sim, a PM foi até o local. Isso, levou alguns minutos. Ela ficou, obviamente, muito nervosa, muito assustada. E aí, ela consegue, depois de alguns minutos, passar a situação para a polícia militar. E a polícia militar chega ao local, mas a vítima já estava sem vida. Nós estamos falando, doutor, de dois homens que não tinham passagens criminais. Infelizmente, uma briga, né, antiga de vizinhos aí, terminou com essa tragédia. Lamentavelmente, exatamente. Uma tragédia, né, que é fruto da intolerância, né, desses ânimos muito exaltados, da falta de paciência, né. Realmente, o pessoal do andar de baixo tinha razão para reclamar, mas a senhora que lá estava também padece de uma deficiência. Então, faltou ali uma, uma estemperança para resolver esse problema e acabou chegando essa tragédia. Daqui a pouco, então, acontece a audiência de custódia. Se o autor for liberado, se o juiz entender que houve legítima defesa, como que fica o inquérito nesse caso, doutor? O Código de Processo Penal prevê que se o juiz entende que há explicitamente uma legítima defesa, ele pode conceder uma liberdade provisória para que ele aguarde solto a conclusão da investigação e, posteriormente, do processo. Então, é isso que pode acontecer. Ou se o juiz entender que o fato tem uma gravidade tal que reclame a permanência dele preso decreta uma prisão preventiva. Das duas, uma. Doutor Vinícius Telles, da Delegacia de Investigação de Homicídios. Muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Obrigado, Divino. Ou seja, uma tragédia que poderia ser evitada com diálogo, que poderia ser evitada de outras formas. E a situação está passando. A gente vê uma tragédia dessa, mas pode acontecer na vida de qualquer um. Ontem mesmo, ali na Leste-Oeste, o cidadão, o sinal abriu, ficou verde, a pessoa estava no celular no trânsito, o outro buzinou atrás, o rapaz desceu do carro, ao invés de ir embora, ele desceu do carro e foi tirar a satisfação. Eu era o quarto carro na fila, eu falei, pronto. E agora, se acontecer um tiroteio, eu estou no meio do negócio aqui agora. Não tem nem para onde correr. Foi ali próximo ao cepal da Vila Bajá. O sinal abriu, o rapaz estava lá no celular, não prestou atenção, o de trás buzinou, o motorista, ao invés de ir embora, desceu e foi lá tirar a satisfação com o rapaz que buzinou. Agora, imagina se um deles estivesse armado ali. Era uma tragédia na seta. Então, na verdade, nós precisamos ter controle emocional. É isso que falta. Se você tiver controle emocional, a gente evita muitas tragédias como essa no centro de Goiânia.